Olá, muito bem-vindos ao nosso canal O Único do Mundo, que aumenta a tua frequência vibracional pra você entrar em ressonância com os teus sonhos. O que é isso? Co-criar tudo o que você deseja. Bem-vindos, eu sou Helene Aurives. Hoje nós vamos falar sobre a origem de todos os problemas que estão na tua vida. Bacana, né? Então não se esqueça, ativa o sininho e também se inscreva no canal. Preparado? Vamos lá? Então senta, coloca as costas pra trás, relaxa, porque você vai realmente se impressionar com o que eu vou te trazer hoje. Qual é a origem do que está acontecendo na tua vida? Foi por isso que você escolheu esse vídeo? Vamos lá então que eu vou te dizer da onde que isso tudo surgiu. Tudo o que está na nossa vida, de bom e de ruim, hoje eu tenho uma vida maravilhosa. E essas coisas boas também foram, existe uma origem. Assim como um dia eu estive no caos, no mais completo caos da desordem. Causados por dívidas, suicídio, depressão, raiva, vingança, muito ódio, muita culpa, mas principalmente uma baixa autoestima que era sustentada pelo falso perdão que me levou então a toda essa situação que talvez seja onde você se encontra hoje. Ok, isso você já sabe, todo mundo sabe, mas qual é a origem disso? Da onde vem? Como identificar a origem? A origem vem da nossa mente inconsciente, que talvez você nem sabia que a gente tinha, né? Então, nós temos três mentes principais. Essas três mentes, elas geram energia. A nossa mente consciente, metaforicamente simbolizada pelos nossos pensamentos, pelo nosso cérebro. Também chamamos de energia cognitiva. A nossa mente inconsciente, que metaforicamente seria o nosso campo do coração, provado cientificamente que é 5 mil vezes mais potente, elétrico e magnético do que o nosso cérebro. A energia emocional, mente inconsciente. E a energia física, física, o nosso corpo, a matéria, que simboliza a mente cósmica. Deus, o universo, o criador de tudo o que é. Mas aonde está a origem dos problemas? A origem está na mente inconsciente, que talvez você conheça como subconsciente. É claro que esta não tem a intenção de ser uma aula de mente subconsciente, mas aqui no canal você encontra muitos vídeos que eu aprofundo esse conteúdo. Aqui é apenas você identificar e saber aonde está a origem. Quando você sabe a origem, aonde começa isso, você consegue atuar exatamente no ponto que vai mudar essa situação, no momento que você decide instantaneamente. A origem é inconsciente e eu quero explicar rapidamente por que, que é o foco desse vídeo. A nossa mente consciente, ela não está formada até por volta dos 7 anos de idade. Se eu não tenho a mente consciente... Mas o que é a mente consciente? Espera aí, espera aí. Para tudo. Para, para, para. Volta. O que é mente consciente? Ah, faltou esse detalhe. Mente consciente é a mente racional. Se ela é racional, ela tem... Ela consegue fazer um raciocínio, uma coisa bem básica, que se eu atravessar a rua e tiver vindo um carro, eu posso morrer. Isso, é a mente que tem a noção de que se eu me aproximar da piscina, eu posso me afogar. A criança não tem essa mente. E isso prova por que que, ao se aproximar da piscina, ela pode se afogar. Ela não tem noção do perigo. A criança, até os 7 anos de idade, mais ou menos, ao atravessar a rua, ela não tem a mente que pensa no perigo que o carro pode atropelar. Atropelá-la. Ela pode atropelar ela e isso vir a um acidente fatal. Agora fez sentido, né? Então, por isso que nós cuidamos tanto das nossas crianças, nós educamos elas, nós estamos doutrinando, nós estamos ensinando. Porque a mente lógica, a nossa mente que tem consciência, raciocínio, é onde inicia os nossos pedidos, é onde nós iniciamos aquilo que nós queremos. Quando você tem um desejo, eu quero mudar de vida, eu quero um carro, é mente consciente. Esse é o nosso raciocínio. É você saber que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. A criança, até os 7 anos de idade, ela não sabe se ela colocar a mãozinha no fogo, ela se queima. A criança, até os 7 aninhos de idade, ela não sabe que a faca pode cortar o dedinho dela. Bingo! Bingo! É isso. E talvez você já tenha a mata da charada. Então, significa que até os 7 aninhos de idade, mais ou menos, porque alguns é antes, alguns é depois, nós só temos mente subconsciente, a mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela está no inconsciente, ela está no piloto automático, é por isso que a criança vai atravessar a rua, ela não tem noção de que aquilo pode ser perigo, ela está no automático, não existe perigo para a criança. Bingo! A faca não faz dodói, porque ela não tem a mente que tem a lógica de que aquilo machuca ou não. Nós temos, porque temos essa mente formada. Bingo! E aonde eu quero chegar? É ali, até os 7 aninhos de idade, que você foi empilhando. Se você só tem mente consciente, a função dela é absorver, 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 absorver. Por isso que ela é comparada a uma esponja. Ela absorve, ela absorve, então você vai com uma esponja, você vai ouvindo, você vai vendo, você vai sentindo. Você vai experienciando o quê? As crenças. No momento em que você viu o pai batendo na mãe, no momento que o pai disse, ou a mãe disse, ou o ambiente que você foi criado disse que dinheiro é sujo, que é difícil ganhar dinheiro, que tem que se matar e lutar muito para pagar as contas. E você pequenininho não tinha a mente que tem o raciocínio de dizer não, eu posso ter uma vida diferente. Essa mente não está criada. Significa que tudo que você ouviu, viu, sentiu, tudo aquilo que você entendeu como uma verdade, você processou como a programação do teu computador. O software que você baixou. Então você fez o download de um software, escassez. E hoje você vive a vida com o software. É como se fosse para você entrar no teu celular. Vamos pensar no computador? O computador tem um software, tem um aplicativo YouTube para você me assistir. Lá no teu celular você baixa o Instagram para você poder postar uma foto. O Instagram é o aplicativo da escassez que você baixou. Essa é a origem do teu problema. E esse problema, esse aplicativo, esse software, está na mente inconsciente. Agora, por que eu fiz a analogia com o coração? Bingo! Por quê? Porque a mente inconsciente responde a linguagem do coração. A energia emocional. Foi através de uma forte emoção que você gravou essa informação. Quer ver uma crença? Bem fácil de identificar como que você entende. Vamos supor que você foi com o teu pai no circo. Tu e teus irmãos, você tinha oito anos e os manos cinco e quatro. Até seis anos, ninguém paga ingresso. Teu pai chegou e falou para o moço. Me dá quatro ingressos, por favor? E aí, não, por favor, um ingresso. E aí o atendente fala. Crianças acima de oito, seis anos pagam. Que idade tem as crianças? O atendente já viu o tamanho das crianças. O pai fala, todos têm seis, cinco e seis. Por favor, um ingresso. E aí você ficou pensando. Meu Deus, eu tenho oito. Eu tenho nove. Como assim? Ok, você não conta essa teu pai, né? Óbvio, principalmente naquela época. Beleza. Pai passa na roletinha. Passa na roletinha com os ingressinhos do circo. E o pai fala. Yes! Conseguimos! O que você pensou? Uau! Yes! Enganar os outros é o máximo! Que legal! E a gente ainda comemora e sobra dinheiro para eu comprar algodão doce. Bingo! Vocês viram que ingenuidade? Que coisa simples. Era a intenção do pai? Lógico que não. Mas você, quando pequenininho, não tem a mente que vai dizer. Não, pai, isso está errado. A mente não tem raciocínio, lógica, para entender o que é certo e errado. Tudo é certo. A mente absorve tudo como uma verdade. E essas verdades criaram o adulto que você é hoje. Essas verdades criaram os óculos que você olha a vida hoje. O que você pensa sobre relacionamentos? É difícil? Todas as pessoas traem? Talvez você viu esse padrão se repetindo com o pai, com a mãe. Talvez você viu a mãe se submetendo a traições, a brigas, a agressões. E você olhava aquilo sem mente racional. Você dizia, a vida é assim. Ok. Talvez você foi espancado e você apanhou muito. Mas toda vez que você apanhou, alguém falou para você, sabe por que eu te bati? Porque eu te amo. E você entendeu que agredir é amar. Bingo. E olha eu emocionada. Porque durante a minha carreira como terapeuta, psicoterapeuta, hoje voltada só para treinamentos, eu atendi muitas dessas pessoas. pessoas que aprenderam a origem desses problemas estava lá atrás. Porque os nossos pais, então a culpa é dos meus pais? Não. Os nossos pais fizeram tudo o que eles sabiam fazer com o conhecimento que eles tinham. Eles são vítimas como nós, vítimas de outras vítimas. Mas se você está assistindo esse vídeo, você começa a escrever uma história diferente a partir de agora. como eu fiz com os meus filhos, como eu mudei as minhas histórias. Eu não precisava repetir um padrão de ser uma vítima de uma vítima de outras vítimas. A expansão da consciência, o conhecimento nos traz essa sabedoria. E agora, ok, finalizando o nosso vídeo de hoje. O que fazer, Elaine? O que fazer, Elaine? O que fazer, Elaine? Sabe por que eu gosto de fazer isso? De falar o que fazer, Elaine? Porque quando eu estava no teu lugar, eu assistia vídeos lindos. Aulas lindas. Palestras incríveis. Às vezes eu ficava lá, ok, eu entendi, eu já sei. E agora o que eu faço? Ninguém me dizia o que fazer. Ninguém me ensinava o que fazer. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. Mas e aí, como é que eu saio daqui? Como eu saio daqui? Como eu saio daqui? É isso, né? Esses eram os meus porquês. E talvez somente por isso que eu sou hoje a Elaine Oribas. A treinadora, autora de best-seller, criadora do curso, mais completo do mundo em cocriação da realidade. Porque um dia, o que me movia era, ok, o que eu faço? Para mudar essa vida toda. De crenças, de problemas que foram criados quando eu não tinha noção. Agora eu quero uma outra programação. O primeiro ponto é você identificar que chega e entendi. Então vamos lá. É reprogramar a mente inconsciente. E eu te dei uma grande dica de um milhão de reais. Ela responde a linguagem emocional. É somente através das minhas emoções de alto impacto, do processo de repetição, da reprogramação, de comandos, de afirmações, de técnicas, que eu mudo essa realidade. Por isso que eu sou a criadora da técnica Hertz. Inclusive aqui no próprio canal, você pode experienciar a técnica. Eu vou deixar o linkzinho aqui acima, ou é aqui em algum lugar, aqui. Aí você pode ir para essa técnica. Essa técnica, eu não estou te ensinando a fazer ela. Você está experienciando ela. Mas, exatamente para a origem do problema que você está. Não tenho dúvidas que isso vai iniciar um profundo processo de reprogramação mental. Aqui no canal, essa técnica aqui é a versão iniciante. Experience. É você realmente experienciar o poder da técnica. Se você quiser aprender ela, aprender mesmo a ferramenta, para todas as coisas que você quer reprogramar. Aí isso você aprende dentro do meu curso, o aula com a criação de sonhos e metas, que eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Então, gente, o foco desse vídeo é você entender aonde estão os problemas. Ainda te deixei uma dica extra aqui, que é fazer uma técnica que vai reprogramar exatamente o ponto daquilo que está destruindo a tua vida. Gostou? Fez sentido? Lembrou de alguém que precisa ouvir isso? Lembrou, talvez, de alguém que se sente vítima dos pais, do destino e da vida, e que precisa ouvir que todos somos autores da nossa vida, responsáveis por tudo aquilo que está na nossa vida? Se você acessou a informação, você acessou a cura também. Bingo! Então, se isso fez sentido para você, já aproveita e encaminha para quem precisa assistir esse vídeo. Dá um like, curte aqui, comenta também, me contando, inclusive, qual foi a ficha que caiu. O que você lembrou que fez sentido com os problemas que hoje estão na tua vida. Eu vou adorar você compartilhar a tua história comigo, tá bem? Um beijo de luz, vamos para o próximo vídeo. Um beijão, te amo! Olá! Muito bem-vindos ao canal mais... Não sei o quê... Não sei o quê...